Rapaziada, tem um número que não para de me ligar. E eu só escutei um cara me xingando do outro lado do telefone, sabe? Fiquei bem assustado, desliguei. O cara parecia bandido, sabe? Parecia vida louca mesmo. Você tirar mesmo. Se não tirar, não vai começar o outro do seu lado, irmão. Vai pra você até do inferno, entendeu? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça. Vocês estão de boa. Eu tô de boa. Porém, rapaziada, hoje eu tô bem preocupado. Rapaziada, tem um número que não para de me ligar. Eu agora há pouco atendi, falei algumas palavras. E eu só escutei um cara me xingando do outro lado do telefone, sabe? Fiquei bem assustado, desliguei. E esse número não para de ligar pra mim. É um cara que tá me ligando. E tipo assim, rapaziada, eu fico bem preocupado. Porque vocês viram o vídeo que aconteceu aqui em casa, né? Que deu aquele problema lá com a Morena. Ela veio aqui em casa, veio pedir pra mim tirar o vídeo lá do YouTube. Tirar o vídeo aqui do canal. E ela veio com pessoas aqui em casa. Ela veio, tipo, querer confusão. Dois caras, mano. Dois marmanjos gigantes, tá ligado? Que ela trouxe aqui em casa. E agora, ó. Ó, ó. Tá tocando. Ó, tá tocando. Aí, pra vocês verem aí, rapaziada, ó. Não para de tocar, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou esperar um pouco. Não sei se ele vai retornar aqui. Porque eu tô negando a ligação. Se continuar me ligando, eu vou atender. E vou conversar com a pessoa que tá me ligando. Vamos ver o que que ela quer. Eu vou tentar entender o caso. Porque até agora, eu não entendi nada. O telefone tinha tocado. Eu só escutei alguém falando assim. E aí, é o Mike? E aí, cuzão? Tipo, desse jeito, sabe? Então, rapaziada, o clima tá um pouco estranho, sabe? As coisas tão estranhas por aqui. Não sei se é o caso da Morena. Mas eu acredito que possa ser. Porque, né? O problema que tem dado. Tem um outro problema que deu esses dias. Que eu e a Alanis fez uma trollagem com o vizinho aqui. Mas eu acredito que o vizinho não ia pegar e ia falar desse jeito comigo no telefone. Porque o cara parecia bandido, sabe? Parecia vida louca mesmo. Zica. Entendeu? Então, eu vou fazer isso. Vou esperar um pouco. Vamos ver, né, mano? Se liga de novo. Que susto que eu tomei aqui com essa ligação. O cara ligou, tipo, eu só escutei o Mike. E aí, cuzão? Ah, você tá fudido. Uma coisa assim, então eu já desliguei. Será que vai ligar de novo? Nossa, então. Pode ser vários casos, né? Isso. Será que não é aquele vizinho que não é trollou? Pode ser, que ele tá muito bravo. É, né? Nossa. Pode ser. Vou esperar. Vamos ver, né? Se ligar, você vai atender? Eu vou atender e vou gravar, né? Tá aí. Mas, não sei. Já ligou aqui, eu não atendi umas duas vezes. Então, talvez, acho que a pessoa desista. Você tá adianta te falar comigo? Ah, mas depende, né? Se for um negócio meio sério assim, a pessoa vai insistir até conseguir falar com você. É. Vai que eu não pareço. Vamos esperar, Lani. Vamos esperar? Vamos esperar. Vamos esperar. Enquanto isso, o Jack não para com esse negocinho, velho. Olha lá, não sossega, rapaziada. Não sossega. Cachorro lazarento. Não sossega. Não sossega mesmo. É o dia inteiro assim, gente. O dia inteiro, né, Lani? O dia inteiro. Não, quando ele não vem aqui na minha perna aqui, ó. Ah, de novo. De novo? Agora vai. Agora eu vou atender. Ai. Agora eu vou atender. Vou atender. Alô? E aí, irmão? Alô, quem é? Eu tô, parceiro. Não interessa quem que é, irmão. Você vai ter que estar querendo. Quem que é? Alô? Alô? Alô, irmão. Você tá escutando eu falar com você, não, parceiro? Eu tô escutando, mas quem que é que tá falando? Não interessa quem que é, irmão. Você faz um vídeo com uma prima lá tirando ela, entendeu? Você tá ligando no meu telefone e não interessa quem que é. Eu quero saber quem que é. Eu não sei quem que é sua prima. Você vai descobrir. Você vai descobrir se você não tirar aquele vídeo lá, parceiro. Eu já tirei isso aí, faz tempo. Tirou o cara. Tá tirando não é pra loja. Só pode. Por quê? Tá brincadeira, né? Porra, ela veio aqui. Eu falei com ela, tirei o vídeo. É, mano. Vai ser ela que vai ir a próxima vez, não. Você tá entendendo? Tá, mas... De entrolando os outros. Tá, mas quem que é você? Você é primo dela? Meio. Foi você que veio com ela aqui em casa? Eu não fui em lugar nenhum com ela, não. É você que veio aqui com ela? Foi. Alô? Alô? E aí, parceiro. Tá ligando voz pra mim? Por quê? Ué, mas... Foi você que veio aqui? Então tem sua cara aqui na câmera, né? Então procura aí, então. Tem sua cara aqui, né? Pra você ligar me ameaçando assim. Tem, tem. Você vai ver onde vai parar a sua cara. É. Ó, já tirei o vídeo já. Entendeu? E não fica me enchendo o saco ligando aqui não, tá? Beleza? É bom você tirar mesmo. É bom você tirar mesmo. É bom você tirar mesmo, é bom você tirar mesmo. Se não tirar, por favor, vai ficar louco pro seu lado, irmão. Vai fazer até o inferno, tá entendeu? Mas eu acho que nem tem mais vídeo lá, hein? Ainda vai enchanter de bala. Viu? Você é o quê? Você é o capanga dela? Não é capanga nada, parceiro. Você é o quê? Então você é o pau-mandado. Você gosta de fazer vidinho com ele? É o pau-mandado. Seu vidinho com ele vai ser de verdade, você entendeu? Você é o pau-mandado da Morena? Você carrega ela pra você dar carona pra ela também? Carrego. Carrego minha pistola pra acertar. Você é pistola. Você deve pegar na pistola dos outros. Você tá falando que gosta de pistola? Quem tá falando que gosta de pistola é você. Então beleza, não vai afiar a pistola na sua boca. Você vai afiar a pistola na boca sua. Na minha não vai vir pistola nenhuma, meu filho. Você se coloca no seu lugar, né? É, poucas ideias. Dez minutinhos que você tirar o vidinho. Você não vai trocar o vidinho. Dez minutinhos. Você tá achando que aqui é o quê? Ixi. Será que eu provoquei demais? Nossa, essa turma... Mas ele tava brava, hein? Essa turma tá brava com nós, hein? Tá. Essa turma tá brava com a gente, rapaziada. Alanis, o cara tá no veneno. Ele tava muito brava. É o capanga dela, ela deve ter capanga, não é possível? Olha lá, de novo. Vou atender. Ih, vai atender de novo. Alô? Já tirou já, porra, do vídeo? Já tirei faz tempo. É, senão não vai fazer um vidinho que você é igual os caras da Alcaida faz. Ela vai fazer um vidinho, arrancando seu pescoço. Você entendeu? Eu tô achando que você vai fazer o vídeo pegando na pistola. Irmão, você não sabe o que você tá mexendo, parceiro. Vai fazer o vídeo pegando na pistola? Eu não paro. Por que você não para de falar de pistola? Sim. Você fica com essas grafinhas suas aí. A hora que o meu grupo ficar louco no seu lado de verdade, aí você vai vir aqui, pelo amor de Deus. Você entendeu? Não, sabe o que eu acho? Tô achando que você tá muito mal acostumado. Você acha que pode falar assim com qualquer um e os outros tem medo de você. E não é bem assim, amigão. Entendeu? Não é bem assim, não. O Ron King é seu amigão aqui. É. Ó, então fala o seguinte. Vai lá com a sua prima. Vai lá com o seu outro amigo lá que deve pegar você de noite também. E vai atrás da pistola também pra você colocar ela na sua boca. Beleza? Não fica enchendo meu saco, não. Eu não tô aguentando mais esse cara não, né? Então vai ser a minha, tá? Ó lá, ó lá. Desligou? Alô? Alô? Tá escutando? Tá escutando ainda? É. Já tirei aqui, tá? Beleza, então. Vou ver se tirou mesmo. Se não tirou, você vai ver só o que vai acontecer. Beleza. Você vai eneirar as portas da sua casa. Você vai ver só. É bom você botar a cara aí, se não é boa aí. Você vai ver só o que vai acontecer. Não, já tirei, já. Então demorou, então. Mike, você ficou provocando ainda. Ah, mas eu vou. Cão que late no morde, Alanis. Cara desse. Ai. Você acha que eu nunca recebi ele. Quanta desligação na vida eu já não recebi de povo me ameaçando com o código de vídeo. Eu sei, mas é meio preocupante. Você viu o jeito que ele tá falando com você e você morre? Uma vida louca. É, o cara não é fraco, hein? Até o Jack, ó. Vem aqui, ó. Ó a cara dele. Jack. Ô, Jack. Seu papo não pode provocar. Jack, eu não tô provocando o cara que é chato. Não, ele tá sendo chato mesmo, você tá ligando. O cara que é chato. Mas, né, é preocupante, você não acha? É, mas eu acho que cão que late não morde, entendeu, né? Então, então... É, cão que late não morde não. Mas você tem experiência também, né? É, é. O pessoal causa com você, sei lá. É, acha que eu tenho medo. Aí. Rapaziada, o cara... O cara liga aqui. Tá estressado. Tá ligado? E acha que vai me dar um acelera e eu vou cagar nas calças. Mas não é bem assim. Aí tá aqui agora, tá me ligando de novo, ó. Hello. Hello. Não, eu quero que ela mude aqui. Eu vou falar em inglês. Já se ouviu? How are you? My name is, vou te matar, irmão. Ha? Ó, é o seguinte. Você mexeu com a pessoa da minha família, tá entendendo? Se você não apagar aquela porcaria daquele vídeo... Mas eu já apaguei, você não viu que eu já apaguei? Não vi, não. Então. Vai deixar eu falar agora ou você vai ficar cortando eu? Porque senão ela vai ter que te... Ah, você não para de me ligar. Vai ligar pra sua família. Vai ligar pra uma mulher. Vai atrás de alguma coisa pra você fazer seu vagabundo. Vagabundo? Você vai ver o vagabundo, professor. Vai ver o vagabundo. Você é o maior vagabundo mesmo, rapaz. Trabalho o dia inteiro aí, você entendeu? Tô vendo, ameaçando os outros aí. É assim que você trabalha? Você tá aí. Você trabalha assim, ameaçando os outros? Quero ver se você trolar eu na rua. É. Ó, então vai. Vai atrás da sua pistola pra você colocar na boca. Vai. Bloquear esse número aqui. Tem que bloquear mesmo, senão ele não vai parar de ligar pra você. Vai, rapaziada. Vamos bloquear esse número. Pronto. Agora sim. Agora ele não me enche mais o saco. Tomara que ele não ligue mesmo de outro chip ou de outro celular, né? Não, pelo menos o número dele agora ele não me liga mais. Pelo menos isso. Menos mal, né? Se ele for, ele vai ter que ir atrás de alguma coisa, né? Ainda pra poder ligar. Mas eu não duvido nada dela voltar aqui na frente, viu? É. Mas aí é outro caso, né? Outro caso. E aí, se ele voltar aí na frente, o que você vai fazer? Manda todo mundo cagar. É. Aí chega lá na frente, ele vai ficar causando. E aí? A gente vai ter que fazer alguma coisa? Não é bola um plano infalível. É. Sempre tem que ter, né? O plano B. Gente, o negócio é tenso. Ficar aqui com o Mike, entendeu? Que aí chegam os pessoal aí gritando, fazendo o ó. E aí a gente tem que resolver as coisas de uma forma meio doida, né? Olha o Jack, a cara do Jack, ele fica preocupado. Você que deve ficar assustado, ele vai falar, meu... É claro, imagina. Depois a menina some, a culpa é menina. É, imagina. Mike é louco, louco! Varada na bala, e aí? Como que faz? Deus me livre, não fala isso aí não. É, então. Deus me livre. Perigoso ficar provocando esse pessoal aí. Rapaziada, é complicado, mano. Isso aí que tá acontecendo. O cara, tive que bloquear o telefone dele pra ele parar de me ligar. Não. Para com isso. Para. O cachorro tá perturbado, tá ligado? As coisas até estranham. Por que você tá rindo? O Jack! É. Esse cachorro, eu vou te contar, ele é uma figura. Né, Jack? É uma figurona, Jack? E você? Hã? Quer passear? Quer nadar? Quer fazer alguma coisa? Já, já. Bom, rapaziada. Eu não vou dar muita bola pra esse cara, não, entendeu? Deixa nos comentários aí o que vocês acham, a opinião de vocês. É muito importante. Se inscrever aqui no canal é primordial, porque tá saindo vídeo aqui todo dia, meio dia e seis horas da tarde. Todos os dias. Então você tem que se inscrever e ativar o sininho pra acompanhar todos os vídeos que estão saindo aqui. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Vou esse ano por aqui. Caguei pra esse cara que me ligou, tá ligado? Porque é uma coisa que eu botei na minha cabeça tem muito tempo. Toda vez que eu encontrar uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que é meu mal, eu ficar dando bola, isso vai me pegar e vai acabar me puxando pra trás. Então, negativo. Bom, por hoje é só. Vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí